Rodrigo, aqui do canal Oportunidades Online, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa like, se não gostar também deixa deslike, comentários, dúvidas abaixo. Pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando em relação a micro franquia para serviços MEI, é o micro empreendedor individual, é aquele que atinge no máximo 81 mil reais. A gente sabe como está o mercado e muitas vezes você acaba não conseguindo ter bons rendimentos, então pensa em abrir uma franquia, só que abrir uma franquia a gente sabe que os valores muitas vezes são bem fora, investimento alto, aí eu vou estar passando essa oportunidade porque o investimento baixo você pode ter um retorno rápido e dependendo do teu trabalho, rendimentos muito bons, você vai estar cadastrando pessoas, que são trabalhos informais para micro empreendedor, se você tiver cadastrado em torno de uma pessoa, ou você vai estar ganhando aí em torno de dois mil meios. Essa é uma estimativa que também depende, você vai ganhar site, você vai ganhar treinamento, você vai ter um treinamento também para você se especializar na área, você vai ter uma assessoria via WhatsApp, via e-mail, sabe? Então é um mercado aí bem interessante, uma franquia com investimento baixo, por isso que eu vou estar recomendando aí para vocês, vou deixar tudo na descrição desse vídeo, todos os detalhes e também o site oficial ali que você pode estar entrando em contato com eles. É algo aí interessante, algo novo e que vale a pena, você que vai definir como que você vai trabalhar, se você quiser trabalhar de porta em porta, pessoalmente você pode, mas não é a forma aí que, para ter os melhores resultados aí que eu recomendaria. Eu recomendo aí através da internet, redes sociais, você pode atingir muitas pessoas por dia, por exemplo, Uber, muitos Uber não sabem que o ideal para eles é ser micro empreendedor individual, eles não sabem, e você entrando em contato com eles é uma grande chance aí de oferecer o serviço, eles em 24 horas o CNPJ é aberto, é tudo muito rápido, documentação for enviada é algo bem rápido, isso é um exemplo. Outra forma também que você pode ter ótimos resultados aí, a internet é uma renda passiva e também outra forma é você colocar pessoas para estarem cadastrando para você, você pode estar contratando algumas pessoas, pagando uma porcentagem, então meio a meio, não sei como você pode combinar com a pessoa, mas se a pessoa conseguir cadastros para as pessoas no e-mail, você vai estar ganhando aí excelentes comissões, rendas passivas, tá galera? É algo bem interessante, eu recomendo aí, porque é algo novo que vale a pena. Um abraço!